E aí Hugo Silva, seu controle pronto, com o tema que você escolheu, funcionando no PS4, com o controle sincronizado, no Play 3 e no PC. Na parte de cima, padrão, murro, embaixo, chute, fraco, médio, forte e os três juntos, auxiliando um combo aí. Eu já testei tudinho, mas aqui é o vídeo pra demonstrar mesmo. Aí os combos aí, extremamente fácil, né? Não sei se você já tem costume com controle arcade, você vai ver a extrema facilidade, você vai conseguir inserir os golpes aí. Eu sempre testo, tá? De antemão mesmo, as diagonais, toda essa saída aí, pra justamente você chegar, ter a certeza que você vai dar o combo que você deseja aí, e a cuba não vai ser mais o controle. Aqui é uns combinhos básicos que eu faço, não dá pra me demonstrar muita coisa, e que eu tô jogando aqui no modo treino. É só pra ficar dinâmico mesmo o tudo. No mais, é isso aí. Agora fica guardando a sua qualificação aí, pelo Mercado Livre, tem o link aí, no anúncio aí embaixo aí, dos meus produtos lá, também minha página no Facebook, vocês podem estar conversando diretamente comigo. No mais, é isso aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho